Grande, grande, um amor tão largo, largo, largo Um amor profundo, fundo, fundo É o amor do nosso Deus Ele me abraça e me protege Ele me ama, não me esquece Oh, 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 la, 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 la Oh, 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 la, 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 la O amor do nosso Deus Ele me abraça e me protege Ele me ama, não me esquece Ele me abraça e me protege Ele me ama, não me esquece Oh, 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 la, 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 la Oh, 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 la, 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 la Oh, 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 la, 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 la É o amor do nosso Deus